Vou contar pra você um pouquinho da Bíblia Fala o que Deus manda dizer Deus vai cobrar de você Pra aqueles crentes, pulso firmes de coragem Pregadores da verdade, Jesus manda lhes dizer Que permaneçam sempre firmes e gostando Guardadores, vigilantes da doutrina e do poder Sejam prudentes e santificados em tudo E na contramão do mundo sempre estejam vocês Querido irmão, já está chegando a hora Se essa igreja irei embora, eu não vou ficar aqui Eu fui chamado para pregar a verdade E não é nossa amizade o que vai me impedir Estava eu examinando as escrituras Fazendo minha leitura e com Natal me deparei E quando Deus vinha usando este profeta Pra dizer o que é certo para o poderoso rei Natal falou pra o rei de um grande absurdo De um rico que deu seu tudo E o pobre que pouco deu E vi do viajante ter um homem rico Matou o ovelhado pobre Preparou então, comeu Davi irou-se de grande maneira De forma que essa injustiça Acendeu seu furor Vive Deus que esse é digno de morte Então disse o profeta Este homem é o Senhor É Bíblia! Vai se alimentando da palavra nesta noite! Ei! Pois se você não falar Deus vai cobrar de você Também me lembro de um tal de Micaías Que nos dias de Acabe Juízo profetizou Disse pra Acabe não sair para a batalha Pois na frente da peleja não iria o Senhor De pão e água de amargura Este óbvio Deixe ele encarcerado Até que eu volte Ele falou Se é que volta Se o meu Deus não tem falado E Acabe foi derrotado E um difundo ele virou É! Jeú foi homem que por Deus foi consagrado Pra destruir o pecado Que estava a se alastrar Foi destemido, valente E corajoso soldado Vitorioso nasceu para que guiar Jezabel estava em uma janela Pra poder falar com ele Pra tentar lhe amedrontar Então Jeú olhou bem pra cara dela Mandou que atirassem ela Lá no último altar Então os cães comeram sua carne inteira Sobeu só sua cadeira Como Deus mandou falar Esse é Deus É o Deus que está aqui nesta noite É o Deus que fala com teu povo Deus vai cobrar de você É crente O prumo de Jeová está passando aqui hoje E quem estiver com a vida torta Vai ter que consertar É! De hoje não passa Olha só Ó Se tem Natão Fala pra o rei o que Deus manda Do jeito que a coisa anda É que não pode ficar Se existe Micaías dentro desta igreja Falou que Deus deseja E o resto é com Jeová Jezabel está cheia de liberdade Espalhando a sua maldade Fazendo os irmãos pecar Mãe só é adulta Batom, cabelo pintado Com as pontas cortadas Diz que é pra se embelezar Entrega rolo, sapateia, profetiza Tá ensinando nas igrejas Estão deixando ela pregar O irmão que é fraco Olha pra ela e até suspira Mas aqui não é tia, tia Tem gelo pra te matar Tem gelo, tem gelo Tem gelo, ainda tem gelo na terra Mas se você não falar Deus vai cobrar de você Fala aí, não pode falar Fala o que Deus manda dizer Fala aí, não pode falar Mas se você não falar Deus vai cobrar de você Fala aí, não pode falar Porque se não Deus vai cobrar de você Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.